Começou a ser utilizada essa semana em Rio Preto a profilaxia pré-exposição, medicamento utilizado para evitar que pessoas vulneráveis em afecção por HIV contraiam o vírus. A cidade foi uma das 35 escolhidas para receber o medicamento. Olha, o remédio é mais um aliado no combate à doença que ainda não tem cura. Há quase 30 anos, Maura é portadora do HIV. Ela foi contaminada pelo marido e como na época não tinha informação suficiente sobre a doença, acabou passando o vírus durante a gravidez também para a filha. As duas têm hoje uma vida normal, mas tem que fazer o uso constante de medicamentos e exames de rotina. Tomo medicação, tomo três medicamentos ao dia. Já conheci pessoas que tomaram 76 comprimidos ao dia. Hoje, toma um. Eu já tomei 15, hoje eu tomo 3. Todos os dias existem avanços no combate à doença, tanto no que se refere à prevenção, quanto ao tratamento da pessoa portadora do HIV. De acordo com a Secretaria de Saúde de Rio Preto, só no ano passado, quase 2 mil pacientes foram atendidos no complexo de doenças crônicas na cidade. A última novidade nessa área é o Truvada, um antirretroviral que atua impedindo que o vírus consiga multiplicar-se, indicado para pessoas que não têm a doença. São homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, pessoas trans e casais soro discordante, quando um tem o HIV e o outro não, porque a incidência do HIV é sabidamente maior nessa população, mas além disso, precisa ter outros fatores de maior vulnerabilidade. 35 cidades no Brasil, entre elas São José do Rio Preto, foram escolhidas pelo Ministério da Saúde para receber esse novo medicamento, que é mais uma forma de prevenção. Mas os especialistas alertam, o remédio não deve ser o único utilizado para evitar o HIV. A camisinha ainda é o melhor método para evitar o contágio de qualquer infecção sexualmente transmissível. Por isso, a indicação dos médicos é de que a prevenção seja uma associação de condutas. A gente sempre recomenda usar também o preservativo, fazer os exames de acompanhamento, fazer o acompanhamento médico regular, para que a gente tenha segurança de que tudo está indo bem com a PrEP. Nesta primeira fase, 15 pessoas vão receber o Truvada, um medicamento seguro, mas que precisa de um acompanhamento com exames de rotina, para avaliação dos efeitos. Essa é mais uma conquista na luta contra o HIV, até que a cura também seja uma realidade. Eu tenho certeza que um dia a cura vai chegar. E a gente tem que estar firme até lá, tem que estar forte, tem que estar bem de saúde, para poder aparecer esse remédio que vai ter a cura. E reforçando aí, sempre preocupado com a prevenção, né gente? E o Ministério da Saúde havia encaminhado o medicamento para atender somente 6 pacientes de Rio Preto. Mas o número foi ampliado para 15, e eles estão sendo chamados para receber o remédio, como vocês viram na reportagem. Essas pessoas serão acompanhadas mensalmente. E segundo a médica virologista, cada vez que forem buscar o remédio, eles terão de fazer exames de patologia clínica, para analisar os efeitos e fazer testes rápidos para o HIV.